E fala aí galera, Belê, JonJon aqui e olha só, hoje nós vamos jogar aqui este jogo que é o Ring The Last Shield, A Última Criança. Este jogo que no momento é uma beta, mas que vai ser lançado no terceiro trimestre de 2023, beleza? A gente vai dar uma experimentada aqui neste jogo, beleza? Vamos ver se tem alguma tradução. Eu acho que não tem, viu? Bom, vamos lá, vamos dar um new game aqui. Esse jogo aqui é um jogo meio que de plataforma, eu não entendi muito bem, não sei, vou descobrir com vocês aqui agora, tá? O jogo está disponível na Steam. Veio você para salvar o mundo. Eu não sei muito dos ingleses aqui não, tá? Eu vou traduzir para entender. Find, não sei o que significa Find, mas parece que ela é a mestre de... mestre da sobrevivência. Hurry! Tá, alguém criou ela para salvar o mundo. Tá bom. Por enquanto eu só posso pular e mais nada. Só isso, só pular. Por enquanto. Vou ir para trás para ver se tem alguma coisa. Então o precipício, né? Suspeito esse precipício aqui. Eu estou pensando em pular aqui para ver o que acontece. Eu sei que eu vou morrer, Mas eu tenho que fazer, mano. Eu tenho que fazer. Tem coisas que o jogo parece que me pede para fazer. Ah, não morri. Não dá para me pular. Eu tenho que fazer os testes, né, mano? Pela ciência. É nessas horas que a gente tem coragem que a gente geralmente descobre itens. Vamos lá, apertar para pular. Tá, isso aí eu já descobri. Ih, olha lá. O trem some. Aí, aí reaparece de novo. Tá. O gráfico... Ok, né? É bonitinho e tal. Um negócio meio artístico, assim. Minha querida irmã, eu não prestei atenção. Não prestei atenção. Ih, será que eu... Ih, rapaz. Eu tenho que descer mesmo, será? Eu não vou ficar tentando traduzir, Porque eu não vou conseguir traduzir tudo. Às vezes eu consigo traduzir mais escutando do que lendo, velho. É uma viagem, né? Ah, eu recarreguei alguma coisa aqui. O que é que isso significa? Não significa nada. Jump ride. Segurar o arco. Ah, tá. Para pular mais longe, né? Deixa eu pular aqui na água para ver. Tá. Tem medo de água. Entendi. Estamos aqui mesmo. Vamos em qualquer lugar, porque... Quero entender aqui como é que está a questão, né? Como é que está funcionando. O que é isso aqui? Aperta RB. Aspectos da magia são cruciais ingredientes para craftar, para craftar magia ou algo assim, né? E... Crafts... Crafts... O que é fácil é ser o primeiro craft. E você vai precisar de... Eu não consigo entender direito. Coisa que não dá para traduzir tudo. Tá. Mais um aqui. Aperta RB. Opa, parece que eu ganhei alguma coisa agora, hein? Phantom Blades. É, eu ganhei espadas. Laminas, né? No caso. Start. Spellcraft. Congratulations. Você craftou seu primeiro... Eu não sei o que é que é spell, mas eu acho que é seu primeiro upgrade ou sua primeira arma, sei lá. Entendi. Ah, agora eu tenho umas espadas aqui, ó. Umas lâminas fantasmas. Ah, interessante. Interessante, hein? Interessante. Eu gostei do aspecto das lâminas ali, meio... As lâminas fantasmas ali, né? Aparece alguns inimigos. Bom, então, sem saber, eu acabei indo para o lado certo, né? Já fui para o lado certo de uma vez. Ok, o que é isso aqui? Parece que eu ganhei mais alguma coisa. Será que vai ser pulo de novo? Pedem... Ah, para me flutuar naqueles negócios de ar lá. Agora eu posso pegar as correntes de ar. O que eu tenho que fazer? Só segurar o ar? Dá duas pulos. Tá, só apertar o ar aqui que ela vai. Entendi. Ó, aí tem coisa secreta aqui, né? Ok, ok. É interessante. RB aqui. Fugir me salvar. Ah, isso mesmo, ó. Mesmo lugar que eu tinha aí naquela hora. Eu vou sair do outro lado agora. Entendi. Subindo. RB. New Journal Locked. Novo jornal... Jornal... Jornal ou jornada? Segundo piada. Jornada é Jornay, né? Ai, meu Deus. Eu não vi que era espinho. Cai aqui embaixo para ver se tem coisa. Eu ia cair ali embaixo só para ver se... E usar a câmera para olhar para baixo, né? Só que eu não vi que era espinho que estava ali. Aí eu fui comer. A gente come e bebe. Ah, eu estou achando que isso aqui é negócio de ar, mas é água. Opa. Ai, meu Deus. Olha, para ser sincero, eu achei que eu não ia gostar desse jogo aqui não, viu? Eu só olhando ele assim e tal, eu achei que eu não ia jogar. Eu não ia gostar, mas está parecendo que vai ser interessante isso aqui, né? Quando você se gritar, essa fase aqui é mais tutorial, né, mano? Tem que entender como o jogo funciona. Mas eu acho que a dificuldade dele vai ficar maneira. Ganhei impulso. Tá, põe aqui na letra Y. Para ver. E mexe. Eu também ganhei. Eu tinha ganhado a magia aqui também. Eu que não tinha percebido, né? É sim. Ele... Vamos ver agora. Agora eu tenho... É impulso, né? Impulso, meu Deus, que foi mais forte? Não entendi direito. Checkpoint, né? Vai dar um save ali. A letra B faz o quê? Ah, ataca... Ataca projétil de longe. Só que gasta, né? Gasta mana. A barra azul ali, que é a mana, né? Entendi. A barra vermelha deve ser minha vida, eu acho. Ah, isso mesmo. A barra vermelha é minha vida. Tá, interessante. Tá, mano. Então, eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo. Tá, então eu peguei algum item aqui, louco. Só mais um. Maravilha. Nossa. Nossa, me acertou ainda. Beleza. Tranquilo, como um grilo. Tranquilo, como um grilo. Vamos subir ou descer, hein? Difícil. Descer. Maravilha. Ok. O lado de... Opa, tem coisa ali em cima. Não save, né? Take point. Ah, não. Facilei agora. Ok. Eu tô observando que tem bastante check point perto, né, mano? Eita. Tá. Tá cá, tem nada. Pro outro lado tem algo. Provavelmente não. Provavelmente vou ter que voltar ali no... Na parte... Opa, tem coisa aqui pro lado de cá. Tem um caminhozinho aqui. Opa, já tem um disco diferente aqui, hein? Opa, achei mais um... Uma nova runa. Aqui lado que eu vou. Lado esquerdo. Ih, rapaz. Eita, vai ter boss, né? Será? Começou a cair as coisas aqui, sei lá. Ih, achei que apareceu um boss aqui, mas não. Bom, pelo menos não por enquanto, né? Ah, driving, não sei o que, pra destruir o mundo. Quer dizer, de 50 crianças, não sei o que. Ah, que... Eu não quero saber. Tá em inglês, não dá pra entender muito. Space Station aqui parece um sol. Ah, apertei o botão errado, velho. Pra atacar projétil, eu apertei o outro lá de pulso. Fome. Fome. Ai! Sai! Interessante, hein? Interessante. Opa! Ok. Droga! Dois cruz fazem uma... Pariu, tá fazendo uma falta aqui, rapaz. Dois pulhos. Dois pulhos. Beleza. Agora eu tô preparado. Opa! Achei que era boss, mas era só algum tipo de subchef, né? Ou era só um inimigo um pouquinho forte, um pouquinho mais forte. Dash! Agora eu tenho o Dash. Achei que sempre que a gente chega aí no round que dá um save, né? Recarregar nossas energias. Ah, tá. Vou precisar do Dash que eu acabei de ganhar agora, né? Tá. Beleza. Boi de base. Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Morram. Eu só acho que os inimigos poderiam ser um tiquinho, com um pouquinho de dificuldade, né? Maior. Mas beleza. Tudo bem que tá no começo do jogo ainda. Ok. Os ambientes vão mudando de uma vez, né, mano? De uma vez que eu faço assim, né? É, de uma vez. Ele não faz uma transição. Ao mesmo tempo que é... Parece estranho. É legal porque dá uma diferenciada também, né? De alguns jogos aí. Geralmente, quando tem esse tipo de mecânica, eles vão mostrando. É, tipo, como se fosse vários ecossistemas diferentes, né, velho? É ecossistema mesmo que fala, né? Eu acho muito interessante, velho. Eu achei que esse vídeo aqui seria menor, mas como eu... Assim... Eu tô esperando que chegue algum tipo de boss aqui, mas eu acho que deve demorar um pouco ainda. Cheguei de novo, chefe. Ah, tem que se ignorar que ele vai bater. Eu já entendi. Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.